Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Suelen, aqui do canal Suelen Moraes Crochê. E no vídeo de hoje, eu vou mostrar mais uma comprinha que eu fiz. Vou abrir esse pacote maravilhoso, tá? Pra mostrar as cores lindas que eu trouxe dessa vez, tá? Eu fui lá novamente comprar na fábrica pessoalmente, porque eu gosto demais de ir lá, tá? Não fica na minha cidade a fábrica, mas eu gosto de poder ir lá, né? Escolher mesmo as cores, ver mesmo com os próprios olhos. Pessoal, então eu vou abrir aqui essa embalagem, colocar os cones na mesa, tá? Pra mostrar pra vocês as cores. Eu não vou rasgar esse saco preto, porque eu gosto de aproveitar essa embalagem pra colocar o lixo, porque é um saco muito forte, bem grosso. Então, eu gosto de estar aproveitando essa embalagem aí também, tá bom? Então, eu vou abrir esse saco e colocar as cores aqui na mesa. Só um minutinho. Gente, ó, já tirei a fita, tá? E agora, vou tirar os cones daqui de dentro, tá bom? Aguardem só um minutinho. Olha só, pessoal, os barbantes já estão aí, né? Vou começar mostrando as cores de cima pra baixo, tá? Pra ir ajustando vocês aqui depois. Então, esse aqui é o azul bebê. Tava precisando, já tava sem aqui. Esses dois ali são o marrom café, tá? Tá bem bonito esse marrom. Esse também é o marrom café. E esse aqui é o cinza claro. Tá bem bonito também, né? Agora, vou ajustar vocês pra mostrar essas outras fileiras. Voltando aqui, gente. Então, esse aqui é o preto, que eu nunca deixo faltar. Sempre recebo bastante encomendas em preto, tá? Outro preto. Peguei dois pretos. Normalmente, eu pego dois cones de cada, tá? Só se eu tiver aqui já em casa, que eu pego um cone só. Esse aqui é o laranja. Tá bem bonito também. O salmão. Já peguei pensando na combinação de salmão com laranja, salmão com vermelho. Fica lindo, né? Vou ajustar aqui de novo, tá? E já volto. Pessoal, então... Continuando aqui, né? Peguei dois vermelhos, que os meus vermelhos já estavam em falta. Só tinha sobrinhas aqui, tá? Nos cones. Daí, já peguei dois, porque se eu receber alguma encomenda, assim, toda vermelha, ou com bastante carreiras em vermelho, não ia dar o que eu tenho aqui. Então, já peguei logo dois cones. E aquele resto ali, tudo em cru. Aproveitando aí que eu tô com bastante encomenda do tapete ju, né? Que ele vai bastante cru. E os meus crus já estavam acabando. Já garanti aí pra... Pras próximas encomendas, né? E esse aqui da frente, ó. Azul royal. Tá lindo, gente. Olha que limpinho. Gente, esses barbantes aqui, eu pago 18 reais no quilo, tá? É o único lugar. Ó, esse azul marinho. Parece preto, tá? Mas é azul marinho. Tá muito, muito lindo esse azul. Limpinho também. Então, esse foi o único lugar que eu encontrei barbante por 18 reais o quilo. Que é lá na LM. Ó, o cru. Eu vou deixar, tá? O contato da fábrica na descrição do vídeo. Caso vocês queiram adquirir o de vocês também. E esse aqui é o pink, gente. Vocês não têm noção do tanto que esse pink tá perfeito, maravilhoso. Tá bem aceso, sabe? O vídeo não foca a cor que tá aqui pessoalmente, mas tá perfeito esse pink. Olha aí a quantidade de cru que eu peguei. Já pra renovar o meu estoque aí de cru, tá bom? Gente, esses aqui são os multicolors. Peguei esse verdinho mesclado aqui que eu achei muito lindo. Ele acendeu bastante a base do tapete. Tá? É lá da LM também. E peguei esse... Esse aqui, gente, é o Bailarina, tá? É o mesmo tom do Bailarina da Barroco, olha. Lá da LM esse. Peguei dois porque tô recebendo bastante encomenda do tapetiju com a florzinha nessa cor. Pessoal gostou demais dos tapetes que eu venho fazendo. E apostar e já receber mais encomenda daquele tapete, gente. É maravilhoso demais. Então, esse foi os multicolors que eu trouxe. E os multicolors, pessoal, R$10,00 cada novelo desse aqui, ó. Tá bom? Se eu não me engano, são 250 gramas. Os metros eu não sei direito, tá? Mas eu acredito que são 250 gramas de linha. E é fio 6, tá? O multicolor é fio 6. E o barbante que eu adquiro é fio 8. Pessoal, então, essa foi mais uma comprinha aqui. Pro meu cantinho, né? Porque eu ainda não tenho um ateliê pra falar que eu tenho um ateliê, né? Mas é a mesma coisa, né? A gente tem o nosso cantinho aí do crochê. Vou colocar aqui tudo na mesa novamente pra encerrar o vídeo. Pessoal, então, essas foram as cores que eu comprei, tá? Dessa última vez. Renovei meu estoque, tô feliz da vida. E olha aí. Cores maravilhosas. Tem muito trabalho aí pela frente, né? Muitas combinações lindas pra fazer. Olha esse salmão que lindo. Tô apaixonada pela minha comprinha. E bora produzir e já gastar esse material aí aqui pra poder comprar mais, né, gente? Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!